Cumprimento a todos com a voz do Senhor. Estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Me alegra no Senhor, mais uma vez, estar aqui no santuário. E eu sei que o Senhor se faz presente em nossas vidas. É como o irmão João falou. A gente tem que pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Muitas vezes nós estamos em campos e não podemos preparar a Jesus. Não podemos pregar o Evangelho, mas você pode pregar com a sua vida. Muitas vezes pregar o Evangelho é você pregar simplesmente ficar calado. Dá o exemplo. Esse mundo não precisa de muitas palavras. Esse mundo precisa de pessoas que dê exemplos. Pessoas que sejam exemplos. Pessoas que onde a gente possa olhar e possa se espelhar e dizer verdadeiramente aquilo que é o certo de Deus. E eu falava com um amigo meu no trabalho nesses dias. E ele estava falando. Ele disse, meu, eu não sirvo Jesus. Eu vou na igreja uma vez ou outra. Mas eu sou uma pessoa boa. Eu faço boas obras. E eu creio que eu vou para o céu. E eu escutando ele falar isso. Eu digo, meu irmão, só existe dois caminhos. E de fato, todos os dois são grandes verdades. E são verdadeiros. Ou é céu ou... Glória a Deus, Luiz. O céu ou é inferno? E ele ficou pensando assim. Eu digo, ó. Fazer boas obras é dever de cada um de nós vocês serem humanos. Aonde for, se vem uma pessoa com fome, está de comer. Se vem uma pessoa com sejo, está de beber. Isso é uma obrigação nossa. De maneira nenhuma, o Senhor vai tirar nosso galandão. Mas agora, seguir Jesus é uma escolha. É uma escolha que vai te dar vida eterna. É uma escolha que vai te levar para o céu. Esse mundo pode entrar em um caos. Mas se você sofrer em quem você tem brilho, você pode padecer, pode sofrer. Mas se você está lutando com Jesus, você vai mais longe. E ele falava, mas meu amigo, muitas vezes a gente se retima, fazia as coisas certas, a gente é perseguido. E eu estou vendo cada pessoa no alto lugar aí, só faz o que é errado e parece que não tem punição. Eu disse para ele, meu irmão, quem somos nós para julgar essas pessoas? Mas o Senhor também falou em sua palavra, que naquele dia, muitos vão chegar para ele e vão dizer, Senhor, Senhor, no Seu nome eu curei, eu escutei enfermos, no Seu nome eu fiz maravilhas. E o Senhor vai dizer para essas pessoas, afasta de mim que eu não te conheço. E muitos daqueles também, o Senhor vai chegar e vai elogiar e vai dizer, filho, no meu nome você deu de beber, você deu de comer. Eu andava na rua, perambulando sozinho, e você viu eu com fome, você foi até a mim e me deu de comer. Você me vestiu, você foi me visitar nos hospitais. E essas pessoas simples vão dizer, Jesus, quando foi que eu te vi enfermo e fui te visitar? Quando foi que eu te vi andando na rua e estava com fome e te dei de comer? E o Senhor vai dizer, foi que aquele pequenino que você fez, foi a mim que você estava fazendo. Amados, sejamos como um espelho nessa terra. Chega de aparência. Vamos levar uma vida com a essência. Se você levar uma vida com a essência, você vai mais longe. E mesmo que você seja injustiçado, você seja esquecido, mas lembre-se de uma coisa, Jesus jamais esquece que nenhum de nós. E Jesus ama aquele que ama com sigilidade, que leva uma vida com verdade e ama essa palavra. E eu agradeço a minha oportunidade, no nome de Jesus.